Neste sábado, na TV Globinho, você vai embarcar numa fantástica viagem e curtir a incrível história do bom velhinho, as aventuras de Papai Noel. Tem também os agitos do Ponte do Mickey, muita ação com Jake Long, Sonic X e três espiãs demais. Neste sábado, 8 da manhã, na TV Globinho.